Bom, a vinheta já fala tudo, sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. Pois é, e hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenca, vai falar sobre viagem com os pets. Hoje ela está muito bem acompanhada da Mila, que já está pronta para pular o carnaval vestida de jacaré. Olha só que graça que ela está. Pois é, a gente brincou que ela está igual a família dinossauro, né? É, muito fofinho. Parece a Charlene da família dinossauro, né? Que beleza, que linda. Luísa, bom, todo mundo se preparando aí para viajar, as pessoas que vão pular carnaval, para atender esses proprietários de pets que viajam na companhia de seus animais, quais os principais tipos de estabelecimentos vêm se tornando pet friendly? Olha, hoje tem tudo pet friendly, então em todos os lugares você pode ir com o seu cachorro. Tem hotéis, pousadas, resortes, tem também até shopping, restaurantes, padarias, então não é desculpa. É possível sim viajar, passear, mesmo aqui na cidade de São Paulo, acompanhado do seu cachorro. Então, estabelecimento pet friendly é o que não falta. Bom, possível a gente sabe que é, mas os proprietários acabam passando por alguns desafios quando querem a companhia dos bichinhos. Quais são os desafios? Que os bichinhos ficam expostos durante uma viagem? Ela está olhando o cachorro no telão. É, está nervosa. A filha que fosse ela. E quer brincar. Ela quer brincar. Na verdade, acho que ela está respondendo, que a primeira coisa é o cachorro ser muito amigo, ser sociável. Então, essa é a primeira indicação que é muito importante na hora de viajar com o cachorro. É saber se ele está acostumado com outros cães, porque é um dos principais desafios que a gente vai ter. E também ficar tranquilo dentro do quarto. Se for para um hotel, muitas vezes o restaurante do hotel não aceita ou vai fazer algum passeio que ele precise ficar dentro do quarto. Então, a segunda coisa muito importante é saber se o cachorro, ele fica tranquilo dentro do quarto sozinho. E levar as coisas que ele já está acostumado. Isso também é outra coisa muito importante para que a viagem seja bastante tranquila. É como se fosse a naninha do bebê, né? Exatamente. Para ter um cheirinho ali de casa, um cheirinho familiar. Bom, e tem que ter algum cuidado com a saúde dos animais antes de começar e de viajar com eles? Sim, é muito importante utilizar um antipulgas para não ter problema de voltar com esses ectoparasitas. Outra coisa também, sempre levar o médico veterinário. Vai viajar, leva o médico veterinário, porque ele vai poder recomendar tudo o que precisa. Em algumas regiões, a gente tem algumas doenças específicas. Por exemplo, na praia, tem alguns mosquitos que podem passar doença para os cachorros. Então, é importante conversar com o médico veterinário, né, Mila? Para ver que tipo de doença, para o local que vai, para ver que tipo de doença que tem lá. Para ir prevenido, para não ter nenhum susto na volta. Bom, e se a decisão dos proprietários for viajar ali com a família, mas sem incluir o bichinho? Claro, deixá-lo bem hospedado em algum hotel destinado só para eles. Aí, quais são os cuidados? A que os proprietários devem prestar atenção para fazerem a melhor escolha e para deixarem os bichinhos seguros enquanto eles estiverem fora? A primeira coisa é fazer uma adaptação anterior à viagem, porque normalmente a viagem vai durar 4, 5 dias e os cães muitas vezes nunca ficaram longe dos proprietários. Então, fazer uma adaptação antes, deixar um dia para passar o dia lá, o cachorro, para sentir como é, para se sentir mais ambientado. E deixar em locais que realmente tenham uma programação, que não seja ficar fechado dentro de uma gaiolinha, mas que tenha uma programação, que tenha atividade para que esse cachorro fique mais tranquilo durante a ausência do proprietário. Então, visitar esses locais é muito importante para o cachorro e também para a tranquilidade do tutor. Bom, Luiza, além desses cuidados que você citou com a saúde, quais são as outras orientações para quem vai viajar com o seu animalzinho de estimação durante uma viagem? Para viajar, é sempre bom levar uma malinha para o pet. Utilize coisas que ele já esteja acostumado e não sinta tanta mudança. Potinho de água e ração, caminha, brinquedinhos são itens que não podem faltar nesta lista. E para proteger seu cãzinho contra pulgas e carrapatos, especialmente nesse calor, eu indico o Bravecto, o único comprimido que protege os cães por 12 semanas inteiras. Esqueça isso de dar 3 comprimidos, dê apenas um e fique tranquilo. Bravecto não sai no banho, mantém um alto nível de proteção durante as 12 semanas e é tão seguro que pode ser utilizado até em cadelas amamentando ou prestes a dar cria. Além disso, o comprimido de Bravecto é super palatável, ou seja, os cães adoram. Para saber mais, procure um médico veterinário e acesse www.bravecto.com.br. Bravecto, dê o mundo inteiro ao seu cão. Muito bem, Luísa. Todo mundo aí tranquilo para pegar, seguir viagem aí com os cãezinhos ou não, com todos os cuidados que são necessários. Lembrando que a Luísa volta na segunda edição do Link Record News, acompanhada da Mila, justamente para responder as questões que vocês, telespectadores e internautas, tiverem a respeito das viagens realizadas com ou sem o PET. Tá certo, Luísa. Obrigada. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Mila, bom carnaval para você. Você vai arrasar com essa fantasia de dinossauro. Eu tenho certeza que se tivesse um desfile, ela ganharia, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Até já. Até já, Luísa.